Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links, junto com o link do site Natura, cupom de desconto vocês encontram na descrição do vídeo. E também vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando, Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume Chance ou Fresh Chanel, que vem neste frasco arredondado com líquido verde. Vem escrito aí o nome do perfume no frasco, a tampinha é quadrada, temos borrifador. Gente, esse perfume eu me dei de presente de aniversário. Para quem não sabe, meu aniversário é dia 24 de maio. Então, eu estava aí querendo mais um Chanel para a minha coleção. Eu tenho o Coco Noir, perfume do frasco todo preto. É um perfume maravilhoso. Então, eu estava em busca de outro e aí, vendo, pesquisando, eu decidi por comprar esse daqui. Até porque, na minha coleção, tem muitas fragrâncias doces, fortes e marcantes. Eu precisava de fragrâncias com outra proposta. Com algo mais dia a dia, mais confortável. Então, acabei escolhendo esse. Gente, eu me arrisquei, comprei sem conhecer, sem sentir na pele, coisa que eu não aconselho vocês fazerem, principalmente quando se trata de um perfume Chanel, que tem um custo alto. Esse daqui veio do Mercado Livre. Eu sei que, às vezes, as pessoas falam, nossa, foi comprado no Mercado Livre, ainda mais um perfume com custo alto, com custo salgado. Não tem perigo de ser falso. Não, Mercado Livre é só vocês, é só verificar as avaliações, se o vendedor é Mercado Platinum ou Líder. Aí, está tudo certo. Ou se também é loja oficial. Então, eu vou fazendo pesquisas. Aí, aquele que eu encontro com o melhor resultado, com o melhor custo, com certeza, é o que eu escolho. Então, vamos lá. Vou falar desse perfume para vocês. Eu sei que é um perfume já existente há muito tempo, que tem vários vídeos aqui no YouTube. Mas, mesmo assim, eu quero deixar a minha opinião aqui para vocês. Se vale o investimento, se valeu a pena comprar sem conhecer, enfim. Gente, esse perfume, ele não tem tanta evolução na minha pele. Lembrando que fixação, resultado de fragrâncias variando de pele para pele. Então, em mim, ele não tem, não é aquele perfume com várias evoluções, que você borrifa, depois ele vai ficando de um jeito, depois ele vai ficando de outro. E, com o passar do tempo, vai mudando. Não, ele não é assim. Eu achei um perfume até prático para se descrever. Ele é um perfume cítrico, fresco, zero açúcar. Então, é para você que não gosta de fragrâncias doce. Ele é um perfume prático. Ele é um perfume fácil de agradar. Na minha opinião, é um perfume dia a dia. É um perfume da ocasião mais simples, a mais sofisticada. Sabe aqueles dias que o calor passa de 40 graus, que você vai olhar para a sua coleção e vai se imaginar. E agora? O que passar hoje? Então, esse perfume, ele super combina com o calor de 40 graus. Ele combina para tudo, na verdade. Eu só não gostei de usar ele em dias mais frescos, porque ele não aparece tanto. Ele aparece mais em dias de calor. Que está aquele sol quente, que está aquela temperatura, assim, que não tem vento. Aquele clima quente, sabe? Que você quer estar cheirosa, mas, ao mesmo tempo, é difícil encontrar algo que dê certo. Que combine com a temperatura. Que vai te deixar cheirosa e não vai incomodar nem quem está usando, como também quem está por perto. Então, esse perfume é a super dica que eu dou para vocês. Gente, ele é um perfume maravilhoso. Ele tem aquele cheiro de rica? Tem. Quando eu falo para vocês cheiro de rica, não estou me referindo a condições financeiras. Estou me referindo a um perfume muito bem trabalhado. Aquele perfume bem construído, bem desenvolvido. Na qual as notas estão bem equilibradas. Na qual a gente sente uma fragrância agradável. Que, ao mesmo tempo, é viciante. Que dá vontade de borrifar mais e mais e mais. Então, ele tem esse toque cítrico fresco, zero açúcar. Eu sinto um leve toquezinho amadeirado. Mas, não é aquele amadeirado que remete a perfumes masculinos. Que é igual ao old. Esses amadeirados pesados. Não. Esse perfume, ele não é pesado. Ele é leve. Então, a madeira que está aqui, de repente, é algo assim que vem acompanhado de notas verdes. Então, ele é um perfume cítrico fresco, zero açúcar, acompanhado de notas verdes. E, quando eu borrifo esse perfume, ele me traz aquela sensação de frescor, de fragrâncias que eu sinto um toque gelado. Eu não tive acesso às notas, eu não tive acesso às notas, porque eu prefiro falar pra vocês o que eu sinto ao testar na minha pele. Então, eu acho que deve ter algum toque mentolado. Eu sinto bastante o cheiro do almíscar. Eu sinto notas verdes. Eu sinto um perfume que traz um frescor. Esse frescor, ele fica todo o tempo que a fragrância se faz presente na minha pele. Então, ele é exatamente assim. Cítrico fresco, zero açúcar, vem com almíscar, vem com notas verdes. Não sei se tem hortelã, alguma coisa assim, porque ele lembra, sabe? Esses cheiros, assim, bem fresco mesmo. Aquela fragrância confortável, delicada, que vai te deixar cheirosa, com uma fragrância chique, elegante e sofisticada. Você vai estar pronta pra enfrentar o calor do dia a dia usando esse perfume. Gente, ele é maravilhoso. Ele é um perfume prático, então você pode usar e aproveitar no dia a dia. Esse perfume, ele fixou e exalou em a pele de uma forma moderada, marcante, durante umas duas horas, duas e meia, por aí. Duas horas, duas horas e meia. Depois, ele foi suavizando, continuei sentindo ele projetar e exalar mesmo, suave. Tempo total de fixação. Ele foi aí de umas oito horas, nove, por aí. Mas depois, finalmente, ele já vai ficando rente à pele, tá? Valeu o investimento? Valeu comprar sem conhecer? Com toda certeza, sim. Valeu o investimento. Valeu a pena de ter a oportunidade de conhecer essa joia rara da perfumaria importada. Gente, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é um perfume perfeito. Eu amei ter conhecido. Vai ser algo, assim, perfeito aí, que eu vou aproveitar bastante nesse super calor. Investimento muito alto. Vai ficar usando ainda no dia a dia? Vai usar pra dormir? Vai usar pra... Sim! Porque se fosse pra mim deixar guardado no armário, melhor deixar lá no site e não ter comprado, né? Eu penso assim, eu compro as minhas coisas, eu uso, eu não guardo. Eu compro pra usar, a hora que me der vontade. Eu usei ele durante o dia, eu usei ele pra ir ao shopping, eu usei ele pra dormir. Então, é assim, é Chanel, ah, é porque é importado, ah, eu vou economizar. Não. Eu comprei pra usar, então eu vou usar. E a mesma coisa que eu falo pra vocês. Não comprem perfumes pra guardar, pra deixar lá no armário, porque vocês não sabem o dia de amanhã. Hoje vocês estão aqui, amanhã vocês não sabem nada. Aí, o perfume vai ficar lá. Guardado, sei lá pra quem, aí era pra ter usado no Zô. Então, gente, parem com isso. Usem, comprem as coisas de vocês. Deixe que seja, não somente perfume. Perfumes, roupas, sapato, tudo que vocês tiverem vontade. Não guardem. Usem. A hora que vocês quiserem. Ou pra ficar em casa, ou pra dormir, pra tudo, tá? Deu vontade? Usa. Não guarda. É isso que eu faço. É essa dica que eu dou pra vocês, tá? Independente se é importado, se não é, eu uso minhas coisas. Eu não guardo. É, então fica a dica pra vocês, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.